Chegou a hora de aprendermos uma linda capinha infantil em crochê, que ela pode ser usada tanto nesses dias mais a menos, quanto em ocasiões especiais, como batizados ou ensaios fotográficos. E quem vai nos ensinar a fazer é a artesã Jaque Fonseca. Seja muito bem-vinda, né, querida? Obrigada. Que blusa maravilhosa. Gostou? Olha só, você que fez. Obrigada, eu que fiz, sim. Na verdade, você fez os apliques e... Isso, eu fiz as flores, né, e apliquei aqui. Nossa, que lindo. Nesse fundo aqui, ficou bonito, né? Dá um destaque. E o detalhe também você fez? Sim, o acabamento aqui, né, você tá dizendo? Fiz também. Você já tinha essa blusa e transformou? Sim, é, uma blusinha simples, aí você transforma com o crochê. Uau, pra você, ó. Obrigada. Linda demais essa blusa. Parabéns, parabéns mesmo. Aliás, como tudo que você faz, né, Jaque? Ah, obrigada. Você até no punho aqui, você pôs um detalhe. Isso, tá vendo? Olha, isso mesmo. Fica legal, né? Olha só, que interessante. Que lindo. Parabéns. Dá pra brincar bastante. Gostei bastante. Ô, Jaque, me conta dessa capa aqui, graça. Me lembra, me lembra antigamente usável. Eu acho que eu cheguei a usar uma vez. É, porque é tipo um poncho mesmo, só que com capuz, né? E pra criança. Então, a gente fala que é uma capinha, porque a diferença é que a capa, ela é abertinha, né? O poncho já é todo fechado. Ah, tá. E a capinha, ela é pra você mesmo colocar por cima ali do bebê e pode abotoar, amarrar, como quiser, né? Gostei. Então, fica um acessório bem bonitinho pra usar. Vamos começar, então? Vamos começar. Por onde a gente começa, já? Eu trouxe o passo a passo já bem adiantado aqui, mas vamos acelerar aqui pra dar tempo de explicar direitinho, né? Dá tempo, dá tempo. Então, vamos lá. Pra trabalhar essa capinha, Rogério, o pessoal pode fazer o tamanho que quiser, com o material que quiser, né? Se quer fazer em linha, em lã, o que for, porque vai trabalhar com medidas. O primeiro passo é tirar a medida, né? Do alto da cabeça até o pescoço aqui, o finalzinho aqui da cabeça, né? E aí vai ter a altura, é o tanto que você vai fazer de correntinhas, certo? Eu tô fazendo tamanho recém-nascido, ali é 14 centímetros, eu coloquei 30 correntinhas, certo? Aqui eu vou fazer um tamanho menorzinho, só pra conseguir explicar direitinho. Aí lá a pessoa tira a medida, né? Da cabeça, que vai ser feita, e faz as correntinhas. Então, olha, eu vou posicionar aqui, né? Pra sair direitinho. Vou fazer as correntinhas. Vou fazer aqui umas 15, 20 correntinhas só pra explicar. Certo? Feito as correntinhas, na medida que vai precisar, aí você vai laçar, conta uma, duas, três, na quarta correntinha a partir da agulha, inicia aqui o ponto alto. E aí vai seguindo um ponto alto pra cada corrente até o finalzinho da corrente, certo? Certo. Ó, sem segredo aqui, né? O ponto alto. Laçada, tira dois, tira dois. Faz o pontinho alto. Vai seguindo assim até o finalzinho da corrente, certo? Aí eu já tenho um aqui adiantado, deixa eu passar pra cá, né? Pode passar. Aqui, olha. Segura aí, tá bom. Fez, né? Um ponto alto pra cada corrente, até o finalzinho da corrente. Aí na última correntinha, vai acrescentar mais três pontos altos na mesma correntinha. Porque aqui vai fazer a voltinha, a curva. Certo? Então vai aumentar mais três pontos altos. Tá. Certo? Ficou quatro aqui, então. E aí eu continuo fazendo aqui de forma espelhada os pontos altos da outra lateral. Então eu volto aqui, olha, e vou fazendo os pontos altos aqui. Essa é uma peça pra quem já sabe crochê? É uma peça pra iniciante também, porque só trabalha com pontos altos, correntinha, não tem nenhum ponto assim tão trabalhado, né? Então ele é bem tranquilo de fazer. Agora vai seguindo aqui com pontos altos nessa lateral, até chegar aqui no último ponto. Certo? E aí eu já tenho... Passamos pra cá. Passamos pra cá. Próxima etapa. Aí vai ficar dessa forma, Gery, olha. Olha lá. Eu iniciei aqui, segui, fiz a voltinha aqui. Isso é um capuz. Isso, capuz. Ele vai crescendo. Aqui vai estar com a correntinha na quantidade do tamanho que a pessoa vai fazer. Lembrando que você fez... Eu fiz um tamanho... Uma em cima de 14 centímetros, 30 correntinhas. 30 correntinhas, 14 centímetros pra recém-nascido. Certo? Então aqui, olha, seguiu, veio pra cá. E agora, eu não fecho aqui. Eu volto, eu viro, olha. E aqui eu vou iniciar assim. Faço um ponto baixo nesse primeiro pontinho e subo duas correntinhas. Certo. Certo? E vou seguir aqui no próximo ponto, olha, fazendo um ponto relevo, passando a agulha por trás. Vai ficar aqui dois pontos relevos. Eu laço os outros dois, eu passo a agulha ao contrário aqui, pela frente, fazendo o relevo por trás. Olha. A minha agulha vem de trás pra frente. Certo. Certo? Passa por cima do ponto, olha. E aqui, o relevo fica por trás. Certo? Aí, eu faço dois pontos em relevo pela frente e dois pontos em relevo por trás. Vou trabalhando assim. Vou revezando, tá? Até... Parece ponto barra? É ponto barra, que a gente fala dois por dois. É, né? Ponto barra, dois por dois. É. Que é o relevo, né? Então, eu pego, ó, ora duas vezes aqui pela frente, passando a agulha por trás do ponto, e ora eu passo a minha agulha, olha, de lá, de trás pra frente. Tá ficando, Rogério. De tanto ver, o crochê tá aprendendo só de vir. Ó. E assim, eu vou seguindo a volta toda aqui, sem aumento nem diminuição, ora pegando por frente, ora pegando por trás, a volta toda. Certo? Perfeito. E aí, eu vou ficar com ele desse jeito aqui, ó. Vai aumentando lá. Certo? Ele vai crescendo e vai aparecendo aqui o ponto. Tá. A partir daqui, eu vou fazer até completar 24 centímetros, que é a medida de orelha a orelha da pessoa que está sendo feita, e vou obedecendo a ordem dos pontos aqui. Se o meu ponto está pela frente, eu pego ele pela frente. Se ele está lá por trás, eu pego ele por trás, certo? Uhum. Então, aqui, olha, esses dois aqui estão pela frente, eu pego pela frente. Certo. Os dois próximos estão lá por trás, eu pego por trás. Olha, faço a agulha pela frente e faço ele lá em relevo por trás. Certo? Então, agora, é só ir seguindo assim até completar a medida aqui que eu preciso pra cabeça que eu estiver fazendo. Tá. Certo, ó, vou seguindo esse ponto aqui. Repete, então, de orelha a orelha. De orelha a orelha, a medida que você vai fazer. Então, não é fechado, né? Dá certo. Como um gorro, ele pega a medida daqui até, passa por trás da cabeça até a outra orelha. Do recém-nascido, você sabe? Do recém-nascido, eu fiz 24 centímetros. 24 centímetros. 24 centímetros, tá? Perfeito. Então, aí, a pessoa vai fazer a medida da cabeça que ela estiver fazendo. Lembrando, gente, que a receita vai estar disponível tanto no nosso Instagram, arroba Faça Você Mesmo TV, como também no nosso portal a 12.com, barra Faça Você Mesmo. Exatamente. Então, lá tá bem explicadinho as medidas direitinho. E aqui, Rogério, olha. Ah, como é que fica? É, vai ficar assim. O capuzinho, ó. Ah, já vai formando aqui, ó. Já formou. Ó, naquele ponto que a gente fez. É, porque eu vim trabalhando assim, ó. Tá vendo? Ah, tá. Até completar aqui os 24. Entendeu? Não vai ter costura. Ó, não tem costura. Então, já ficou aqui, olha. Fechadinho o capuz, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar a parte de baixo, o corpinho. Então, eu já tô com o meu fio aqui. Aqui, eu vou subir as três correntinhas e vou iniciar uma carreira de pontos altos aqui, ó. Seguindo a parte de baixo, a base. Os meus pontos estão deitadinhos. Então, em cada ponto, eu coloco três pontos altos. Porque é a única carreira que eu vou fazer aumentos pra descer aqui o corpinho. Porque você viu que tem o capuz ali e depois ele desce abrindo, né? Já continho. O corpinho, né? Ele desce abrindo. Então, eu faço aqui três pontos pra cada ponto. Independente do tamanho que a pessoa vai fazer. Ela vai tirar a medida da cabeça e depois ela vai fazer o aumento do mesmo jeito. Três pontos pra cada ponto de base aqui, a carreira toda, certo? Certo. E aí, ela vai ficar com a carreirinha pronta assim. Olha lá. Feito essa carreira de aumento, agora é só descer o ponto fantasia até a altura aqui. Pro bebê, eu fiz 18 centímetros do ponto fantasia. Como é que é esse ponto? No ponto fantasia, eu vou subir três correntinhas. O próximo ponto aqui, eu vou pegar aqui em relevo também. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Certo? Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Esse ponto leque, ele até ajuda a abrir mais, né? Abrir mais, porque tem as correntinhas entre ele aqui, então ele já deixa, né, maiorzinho aqui, ó. É sempre assim, uma corrente, pulo um de base e no próximo eu faço um leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, no mesmo ponto de base. As crocheteiras já sabem quando a gente fala ponto leque, né? Então, sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma corrente, pula um de base e faz dois pontos. Uma corrente, pula de base e repete o leque. Assim, até o final da carreira. Quando eu finalizar, eu volto repetindo essa carreira. E assim eu vou fazer até eu ter a altura aqui, entendeu? E daí vai coincidir, né? É, a única coisa de mudança que eu fiz aqui foi que os dois pontos eu peguei em ponto relevo também, como eu fiz aqui. Certo. E o leque eu repito leque, entendeu? Então, aqui eu subo e o próximo eu pego aqui em relevo. E não precisa fazer aumento? Não precisa mais aumento. Aí vai só repetindo as carreiras, olha. Os dois pontos em relevo e o leque eu repito aqui, até eu ter a altura que eu queira. Olha, interessante essa forma, hein? É, bem simples de fazer, ó. Vou só repetindo a carreira. Leque sobre leque, uma correntinha sempre, e em cima dos dois pontos sempre fazendo em relevo, pra realçar aqui. E como é uma peça de meia estação, vamos colocar assim, não tem problema ter esse ponto fantasia, ser um pouquinho mais aberto. Não tem problema, porque se for assim em lãzinha, ele vai aquecer mesmo. Se for em linha, vai ficar ali bem fresquinho, né? Olha que graça. Então, aí vamos supor que aqui já tenha medido, tá vendo? Olha a cabecinha, né? Eu acho muito bonita a cor amarela na linha BB. Fica lindo, né? Não é? Eu gosto também, eu sou fã de amarelo. Os trabalhos ficam bonitos. Também gosto. Então, agora aqui, olha, fica a altura, né? Que eu falei, 14. O ponto barra certinho, capuz. O ponto barra direitinho. Aqui você fez um de boneco, olha lá. Aqui vai ficar o 24. É, aqui eu fiz um pequenininho só pra demonstrar. Tá. Aqui vai ficar a medida de orelha a orelha. Aqui vai descer o corpinho. Olha lá como abre bem, ó. Ele abre bem, ó. Fica... Aqui 18 centímetros, no meu caso lá, né? A pessoa vai fazer até alcançar a altura que ela queira. Geralmente, a capinha vem até aqui, né? A dobrinha do braço. E depois, Rogério, é só o acabamento. É, abaixo do cotovelo. E depois é só mesmo o acabamento. Nessa parte da abertura, eu fiz uma carreirinha de pontos baixos, que é o ponto simples aí do crochê. Então, todo mundo sabe. E aqui embaixo, eu fiz um acabamento também de pontos baixos, só dentro aqui do leque que eu fiz o ponto picô, pra ficar aquelas pontinhas lá, trabalhadinhas, tá vendo? Ah, que dá aquele charme, né? Isso. É, só isso. Que bonitinho. Tá vendo, ó? Pontinho baixo, quando chega aqui dentro do lequezinho, eu faço, olha, um ponto baixo, três correntinhas e volto aqui, com ponto baixo nas duas alcinhas do ponto baixo anterior, fazendo ponto baixo. Perfeito. E faço aqui, ó, o fechamento dele, fica um picôzinho. Eu fiz três picôs dentro de cada leque, pra ficar aquela... Aquele efeito. Aquele efeito bonitinho ali, tá vendo? Vou mostrar aqui na pronta. Isso. Pode ser? Pega a pronta pra gente mostrar, Rogério. Olha lá, nós estamos mostrando aí, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro, ó, que é o que a... o que a... o que a Jaque tá fazendo. Olha lá, o detalhe aqui. Olha como é que fica bonitinho, gente. Fica, parece uma florzinha. Fica, né, certinha, né? Isso. Olha lá. Vai seguindo com os pontos baixos e depois faz o picôzinho dentro do leque. Aqui tem aquele ponto baixo, né? Ponto baixo, só ponto baixo. A volta toda da abertura. E aqui você fez pra fechar, você fez só correntinha? Eu fiz uma correntinha, né, com pontos baixinhos. Um cordão de correntinha. Um cordão de correntinha. Fez um pompom que dá o charme. Pronto. Não é? Se a pessoa quiser, se quiser colocar só botãozinho também pode, se quiser passar uma fita de setim pode, um cordãozinho pronto, aí fica a critério. Você passou esse cordão entre os fios aqui naquele... Na carreira de pontos altos. Na carreira de pontos altos, ó. Só. Dá pra ver, será, aqui em casa? Acho que dá pra ver, sim, ó. É. Dá pra ver. Aí você só intercala aqui, ó. Tá vendo, gente? Isso. Tá passado? E aí você colocou um... Botãozinho. É um botão de pérola? Um botãozinho de pérola. Isso. Você só pregou a pérola e no próprio vão do... Do espaço do crochê eu já botuei. Não precisa nem casinha, né? Já vai no ponto ali mesmo. Tá vendo só? Muito simples, né? Mas... Bem fácil. Selo de lindo demais pra essa capa maravilhosa. Lindo demais. Vamos mostrar também os outros sapatinhos, os outros trabalhos da Jaque, passar os contatos dela, porque todo mundo já conhece, adora, acompanha. Realmente, olha só esses sapatinhos, que coisa mais fofa. A Jaque até presenteou meu filho com sapatinho. Foi, foi mesmo. Foi uma capa grande, né? Faz tanto tempo, né? Faz tempo. Jaque, obrigado, viu? Muito obrigada, Rogélia. Obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. Beijo grande e volte sempre. Beijo. Volto sempre.